A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Segunda Reis, capítulo de número 11 e versículo de número 14, que diz assim Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou, traição, traição Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes Fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o a espada Porque o sacerdote tinha dito, não a matem na casa do Senhor Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra A palavra do Senhor vai nos dizer que essa mulher era uma mulher perversa Aleluia, o nome dela era Atalia, filha de Jezabel e filha de Acabe Nós vamos entender que ela seguiu os caminhos da sua mãe Ela era muito perversa, fazia tudo pelo reinado, fazia tudo para estar naquele lugar Exterminou várias pessoas da sua própria família para poder sentar no trono Mas a Bíblia diz que o tempo determinado para que ela colhesse tudo o que ela fez havia chegado Existem pessoas que plantaram muitas maldades e você sabe disso Que o coração era tão maldoso e tão perverso Que você já olhou e já se questionou por que Deus ainda não fez justiça Por que Deus ainda não tocou nessa pessoa Essa pessoa é como Atalia, aleluia É uma pessoa mal, uma pessoa perversa Uma pessoa que tem no seu sangue, no seu DNA perversidade Porque a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que existem as pessoas que são filhos das trevas e filhos da luz Ou seja, tem os filhos de Deus e filhos do inimigo Nem todo mundo resolve seguir o Senhor Nem todo mundo resolve seguir os passos, aleluia Que Deus direciona, seguir a palavra de Deus Existem muitos que preferem seguir aquilo que é ruim Aquilo que não presta, aquilo que é perverso Que foi o caso de Atalia Tem pessoas que você olha e diz assim Meu Deus, a alma dessa pessoa é negra Essa pessoa nunca vai se converter Tem pessoas, irmãos, que Deus traz pro Evangelho Que Deus transforma Como fez com Paulo Deus transformou ele de Saulo pra Paulo Deus fez uma grande transformação na vida dele Mas existem algumas pessoas que não querem mudança Como Judas Judas andou junto com Jesus Judas viu tudo de perto Judas viu milagre Judas viu sinais, prodígios, maravilhas Viu o mestre falando com amor O mestre lavou os pés de Judas Ali, Senhor, aleluia Todos estavam juntos ali em comunhão Mas você vai parar pra analisar Que ele não queria Ele se extraviou No momento da ceia ali, ele sai Aleluia, por quê? Porque ele não estava em comunhão Existem pessoas que não são Aleluia, filhos da luz São filhos das trevas Como Judas não se arrependeu Mesmo andando com Jesus Mesmo estando ali, vendo tudo Ele não se arrependeu A mesma coisa foi a Thalia A Thalia não se arrependia do mal que tinha feito Ela queria somente o poder E passava por cima de tudo e de todos E existem pessoas que querem aquilo que elas querem E se for preciso Ela passa por cima de tudo e de todos Ela não quer saber da felicidade de ninguém Ela só quer saber do seu bem-estar Da sua própria vontade Mesmo que pra isso Ela tenha que passar por cima da ordem de Deus Existem pessoas que passaram por cima das ordens de Deus Existem pessoas que tentaram tocar em você De uma forma terrível Mas Deus é na tua vida E Deus te guardou Deus te livrou e Deus te protegeu E Ele está dizendo pra você Aleluia Existem filhos das trevas Que cairão por terra Existem filhos das trevas Que estão sendo a partir de hoje Aleluia Tocados por Deus Deus está tirando a força de pessoas Que são más Que são perversas Essa mulher não queria mudança Por isso a Bíblia diz que ela caiu a espada Aleluia Aquele que fere com a espada Com a espada cairá Foi isso que Jesus disse pra Pedro Jesus disse o que? Guarda tua espada, Pedro Porque aqueles que desembanham a espada Pela espada perecerão Então quem faz o mal Aleluia Colhe o mal que fez Existem pessoas que colherão o mal que fez Toda a perversidade que foi feita contra você Mas se Deus não fosse na tua vida Você não estava nem aqui Mas Deus te livrou Mas Deus te guardou Mas Deus desfez E está dizendo pra você O tempo da minha justiça é chegado Atali era uma mulher perversa Como Judas também foi perverso E Deus assim deu a paga a cada um Deus está dizendo pra você O tempo determinado Para que cada um pague o preço Por aquilo que cometeu É chegado É tempo de justiça Assim diz o Senhor Que Deus te abençoe